É importante a gente tentar entender essa elevação do número de casos. Não é um tipo de crime que antes não se registrava e hoje se registra, não. Homicídio, todo homicídio, ou quase todo homicídio, salvo exceção. Por que está acontecendo? Que sociedade é essa que a gente está construindo, Zé? Sabe, que homem é esse que comete esse crime? Que macho é esse? Que sociedade louca, patológica é essa que a gente está construindo? Parece que cada vez mais odiosa contra a figura feminina e daí a instituição do crime feminicídio, cujos números têm elevado. Eu até queria pedir a contribuição de vocês, a opinião de vocês, e acho que esse é um debate que a gente tem que ter de uma maneira muito, muito profunda para entender que sociedade é essa, esse ódio gratuito, perverso, cruel, bárbaro, patológico contra a mulher.